Música Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de dizer a ti, meu Deus Hoje eu pensei em você Te encontrar e te encontrar mais uma vez E se eu tiver meu coração Tua farinha de condom Os seus desejos vão me arremar Sou tua fata, tua flor Você é o meu primeiro amor E estaré sempre a te esperar Sabe, eu só penso em você Eu não sei nem como vai te seguir Quando eu encontro você Eu não sei nem como vai te seguir Você é o meu primeiro amor E estaré sempre a te esperar E se eu tiver meu coração Nunca farinha de condom Os seus desejos vão me arremar Sou tua fata, tua flor Obrigada Eu não sei nem como vai te seguir Eu não sei nem como vai te seguir